Transcrição e Legendas Pedro R. Transcrição e Legendas Pedro R. Esquece isso tudo, então você vai me ouvir Pode parar, esqueça tudo o que passou Vamos tentar, dá uma chance para o nosso amor Não vou deixar, tudo se acabar, fuge de mim Não, nunca Pode parar, esqueça tudo o que passou Vamos tentar, dá uma chance para o nosso amor Não vou deixar, tudo se acabar, fuge de mim Não vou deixar, tudo se acabar, fuge de mim Sei que eu não fui legal, vacilei, paguei o preço Te perdi, mas eu aprendi que ficar se lamentando Não, adianta não, dói meu coração Mas eu não vou desistir, vou conseguir Esquece isso tudo, então você vai me ouvir Pode parar, esqueça tudo o que passou Vamos tentar, dá uma chance para o nosso amor Não vou deixar, tudo se acabar, fuge de mim Não, nunca Pode parar, esqueça tudo o que passou Vamos tentar, dá uma chance para o nosso amor Não vou deixar, tudo se acabar, fuge de mim Solta o Lê 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 Aqui quem fala o Juninho em PC Eu acabei de participar do show livre Gente, e se você quiser Conferir as minhas músicas Dá uma olhadinha lá Nas plataformas digitais, viu gente Confere lá que tá bem legal, tá bem especial Certo? Vem comigo assim então Bora lá Já faz algum tempo Que ela me dá bola Sempre que